Antes de encerrar esse vídeo, nós vamos abrir o tão sonhado vídeo de GetToy lendário. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, acordei feliz. Acordei alegre. Vou até tomar um ar aqui. Deixa eu abrir esse negócio aqui. Tomar um ar fresco. Que dia lindo, galera. Olha isso, meus amigos. Olha como o dia está lindo. Para se aumentar a coleção de Feed GetToyz. Quem me acompanha aqui no canal sabe que uma das coisas que eu mais estou amando gravar são Feed GetToyz. Já gravei mostrando a minha coleção pra vocês. Já gravei trocando Feed GetToyz com a minha namorada e todos esses vídeos vocês curtiram demais. Sendo assim, meus amigos, hoje nós vamos aumentar a minha coleção de Feed GetToyz. E vocês vão ver como já já. A minha coleção, galera, eu geralmente deixo escondida no closet do meu quarto. Tudo que eu não quero que as pessoas fiquem mexendo, eu geralmente deixo aqui guardadinho. Aqui, inclusive, tinha um chocolate que a gente deixou aqui já até comi. Mas eu deixava no closet pra ninguém pegar. Porque se deixar lá embaixo, o pessoal come e some no minutos aqui. Então, meus amigos, é aqui que eu guardo a minha coleção também. Eu deixo ela aqui, ó. Nessa outra parte. Aí, ó, aqui também, ó, tem os meus suplementinhos que eu tomo. Eu também deixo aqui no meu closet pra ninguém pegar, tá ligado? Aqui em casa é assim. Você deixa a amostra, como é muita gente, a galera pega, toma e você não fica nem sabendo quem tomou. Então eu deixo o guardadinho aqui também, nessa coisa linda. Minha coleção de Feed GetToyz também fica guardada aqui. E olha só, tem vários polvinhos bipolares, como vocês já viram, eu já mostrei pra vocês. Amo polvinho bipolar. Tem até o mini polvinho bipolar, que vocês também já viram. Esse polvinho aqui é um dos meus Feed GetToyz favoritos. Tem os meus pop-its, como vocês podem ver. E isso do Among Us. Tem bastante Feed GetToyz aqui, como vocês podem ver, galera. Mas eu ainda acho que a minha coleção não é tão grande quanto eu gostaria. Sendo assim, galera, eu comprei uma parada na internet que chegou hoje. E com certeza vai aumentar muito a nossa coleção. Vai fazer a nossa coleção subir de nível. Eu vou quase dobrar o número de Feed GetToyz que eu tenho. Eu comprei, galera, simplesmente esses pacotões de Feed GetToyz. Como vocês podem ver, galera, é um pacotão que tá escrito Feed GetToyz surpresa. E aí, quando você vir aqui atrás, tá escrito, ó. Você acaba de adquirir um pacote surpresa com 5 Feed GetToyz colecionáveis. O kit colecionador indica o nível de raridade do brinquedo que você acaba de encontrar. Boa sorte. E aqui uns exemplos de Feed GetToyz. Mano, eu comprei dois desses pacotões, porque esse aqui não foi barato. Como vem 5 Feed GetToyz, um pacotão desse aqui é bem caro. Mas eu acho que vai valer a pena, porque, mano, se eu tenho hoje perto de 10 Feed GetToyz, eu vou dobrar a minha coleção. Vai ser mais 10 Feed GetToyz que eu vou conseguir achar só hoje nesse vídeo. Bom, galera, chegou o momento, então. Vamos abrir. Torçam por mim, eu quero tirar Feed GetToyz raros aqui dentro. Vamos cortar aqui, galera. Ai, galera, tô ansioso. Abri, meus amigos. Meu Deus! Vem outros pacotes dentro desse pacotão. Então, tipo assim, bem que eu estranhei que o pacote era realmente grande. Vem, olha, vários pacotinhos pra gente poder abrir com os Feed GetToyz dentro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada, como vocês podem ver. E, ó, veio aqui o guia de colecionador. Isso aqui, galera, indica qual que é o nível de raridade do nosso Feed GetToyz que a gente pode sortear. Ah, olha aqui, galera. Tem uma bolinha aqui. Essas bolinhas indicam a raridade. É isso. Tá vendo? Raro, vermelho. Preto, comum. Verde, distinto. Ah, galera, tem um prata. Pelo prata, é mítico. E, por fim, temos aqui um outro comum. Vamos separar esse aqui, que supostamente é o mais raro que a gente tirou. Vou deixar ele aqui no cantinho pra gente abrir daqui a pouco. O raro, que é o vermelho. Também vou deixar aqui pra gente abrir daqui a pouco. E a gente abre nessa hora. Os comuns, os extintos e depois a gente vai pros raros. Deixa eu abrir aqui esse pacote. É assim que abre, deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é o Feed GetToyz que a gente tirou. É simplesmente uma rosquinha. Não é dos Feed GetToyz mais legais, mas é um daqueles Feed GetToyz de apertar, né? Então é uma rosquinha de apertar. Vamos abrir agora o outro comum que a gente também tem aqui, galera. Deixa eu abrir ele. Vamos ver qual vai ser o Feed GetToyz comum que a gente vai tirar agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, uma nuvenzinha simpática. É uma nuvenzinha que gruda nas coisas. Então é daqueles Feed GetToyz que a gente joga e gruda. E é extremamente gostoso de apertar e de puxar. Ó, é uma nuvenzinha simpática, galera. É um Feed GetToyz simples, porém extremamente gostoso de apertar. É, esse aqui foi um Feed GetToyz bem legal pra ser um Feed GetToyz comum. Temos aqui agora um distinto também, que é um verdinho aqui. Vamos abrir este Feed GetToyz. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, que eu quero sair com a minha coleção top depois desse vídeo. É uma bola. É uma bola daquelas de grudar também, porém com orbes coloridas. Olha só as cores dessas orbes. Olha só. Elas são azuis, um azul bonito, um negócio legal. É, é um Feed GetToyz legal também. Eu acho que é um Feed GetToyz que fez sentido ser um pouco acima do comum. Porque esse Feed GetToyz é realmente bem mais legal que os outros do Ita e a gente tirou. Vamos abrir agora o que tá com a bolinha vermelha. Que supostamente é um Feed GetToyz raro. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, galera. 3, 2, 1 e... Um abacaxi azul. É óbvio que esse aqui é raro, mano. Caramba, e tem orbes dentro também, mano. Olha, eu aperto, é gostoso. Mas se a gente aperta com força, dá pra ver que tem orbes transparentes dentro. Tá dando pra ver, Larissa? Tá, sim. Olha. Deixa eu ver muito legal. Com certeza nos próximos vídeos de troca de Feed GetToyz eu vou levar isso em consideração. Porque esse aqui não é um Feed GetToyz que você acha em qualquer lugar. Por fim, meus amigos, vamos abrir este. Que tá até com uma estrelinha aqui. Este aqui já é um mítico. Quase o nível mais raro de todos. Então, com certeza o que tem aqui dentro vai ser um Feed GetToyz que vai mudar completamente a cara da minha coleção. Meu Deus! Esse aqui é um arco-íris raro. Ele é realmente, galera, um Feed GetToyz que tá extremamente difícil de achar. Por isso que o nível dele é mítico. Meu Deus, mano. Olha o Feed GetToyz que a gente acabou de achar, velho. Valeu a pena. Valeu a pena o investimento. É um arco-íris. É um pop it. As nuvenzinhas vêm brancas pra gente poder apertar. Olha que coisa gostosa, galera. A nuvenzinha branca e a parte do arco-íris totalmente colorida. Mas é meio que com tie-dye, tá ligado? Meio azul, meio branco, meio vermelho. Este pop it, né? Este Feed GetToyz é, sem sobra de dúvidas, um dos Feed GetToyz mais raros da minha coleção até agora. Eu simplesmente amei! Esses, então, foram os Feed GetToyz que a gente abre no nosso primeiro pacote surpresa. Nessa ordem, olha só. Comum, comum, distinto, raro e médico. Não encontramos ainda pra nossa coleção nenhum Feed GetToyz lendário. Mas nós temos um outro pacotão desse pra abrir, galera. Vamos abrir esse aqui e vamos ver se a gente consegue encontrar um Feed GetToyz lendário agora. É um pacotão grande. Esse aqui é maior que um caderno, pra vocês terem uma ideia. Vamos tirar aqui todos os nossos Feed GetToyz. Logo de cara, vejo pela cor que a gente tem um comum aqui. Temos um outro comum aqui, né? Dois comuns. Dá pra ver que os comuns são bem presentes, né? Comum, comum. Temos aqui um outro Feed GetToyz comum. Caramba, mano. E três comuns, velho. Que raiva! Temos um distinto também. Meu Deus! Um dourado. Isso significa que nós, de fato, temos um Feed GetToyz lendário pra abrir. Mano, vou deixar o lendário aqui. Vamos abrir primeiro os comuns, depois o distinto e depois o lendário. Vamos ver o que a gente vai tirar, galera. Deixa eu dar uma olhada, galera. Caramba! O Pop It. Mano, esse aqui como comum eu dei sorte, velho. Esses Pop It por si só já são muito legais. Já são caros se você tenta comprar nas lojas. A gente deu muita sorte em tirar o Pop It como comum. Vamos agora abrir mais um pacotinho comum aqui, galera. Vamos dar uma olhada. Se for mais um Pop It, eu vou ficar feliz, hein? 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 Ah, um ovo de apertar. Daqueles ovos que você também aperta e também gruda, tá vendo? É um ovinho com uma bolinha dentro. Ah, para, mano. Esse Feed GetToyz aqui ser comum, mano. Esse aqui é muito top. Ele tinha que ser no mínimo raro. Caraca, muito massa, galera. Muito massa. Vamos, então, abrir o nosso último pacotinho comum, né? Porque depois vai vir os mais tops do pacote. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, um chaveiro Pop It. Legal. Ficar virando assim, ó. Coloca na mochila, coloca na chave. É um Feed GetToyz legal. Agora, meus amigos, vamos novamente para um outro distinto que nós também tiramos aqui. O distinto supostamente é mais top do que o comum. Vamos ver, vamos ver. Caramba! É um baita do Feed GetToyz. Olha, é uma melancia, velho. Esse é uma melancia, você aperta. E ela é gostosinha de apertar. Parece quase que um bichinho de pelúcia. Você aperta e ela volta toda, ó. Você esmaga ela toda. E ela volta. Top demais, galera. Tem, ó. Um cheirinho gostoso ainda. Belo Feed GetToyz distinto esse que a gente tirou. Antes de encerrar esse vídeo, nós vamos abrir o tão sonhado Feed GetToyz. Lendário. Como indicado pela estrelinha, é o Feed GetToyz mais raro que a gente vai conseguir hoje. É o Feed GetToyz mais brabo. Vamos ver. O que é isso? É um tripulante do Among Us que... É... É... Meu Deus. É como se fosse um polvinho bipolar. E olha a carinha que ele fica. Meu Deus. Aí quando você vira, um tripulante bonitinho. Quando você vira, um impostor. Caraca, mano. Eu nunca vi um desse de perto. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, galera. É o nosso Feed GetToyz mais raro de todos. É por isso que ele é lendário. Ai, galera. Não acredito que a gente conseguiu um Feed GetToyz desse. Meu Deus. Mano, a minha coleção agora tá muito cabulosa. Pra fazer as trocas, mano. Eu tenho Feed GetToyz que valem muito. Eu posso conseguir muitos outros Feed GetToyz nas trocas com esse aqui, por exemplo. Se bem que eu não vou querer trocar ele de jeito nenhum, mano. Ele é muito top. Ele é muito da hora. Caraca. Eu consegui dois super Feed GetToyz com esses pacotes surpresas. Esse pop-it de arco-íris, que ele é mítico, como vocês viram. E o bichinho lendário. Agora, meus amigos, a minha coleção nunca mais vai ser a mesma, velho. Olha o tanto de Feed GetToyz novo pra minha coleção que a gente conseguiu. Eu amei abrir esses pacotes, galera. Se vocês quiserem outro vídeo meu, abrindo outros pacotes desse aqui. Pra tentar tirar outros Feed GetToyz míticos ou lendários. Deixa muito like. Que se esse vídeo tiver 100 mil likes, eu trago mais um vídeo aumentando mais ainda a nossa coleção pra vocês. Já se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Tô soltando muito vídeo de Feed GetToyz. Tô curtindo muito esses negocinhos satisfatórios. É muito massa. É muito da hora. Então deixa o like pra você não perder nenhum vídeo assim aqui no canal. Me siga no Instagram, que é o Bainaldinho, pra gente ter o contato mais direto. Posto foto, vídeo, stories, muita coisa legal lá no Insta também. Me segue lá. Tenho feito uns TikToks também com os meus Feed GetToyz lá no TikTok. Então me segue lá também, que também é massa. O canal da Elo já foi lançado. Também tá na descrição do vídeo pra vocês poderem conferir. Vou agora analisar com calma todos os meus Feed GetToyz que eu sorteei. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou! E... PÁ!